Não sou mugari, mas varremos lá do ar, Farada de Luca, o terror do nacional. Não sou mugari, mas varremos lá do ar, Farada de Luca, o terror do nacional. Não sou mugari, mas varremos lá do ar, Farada de Luca, o terror do nacional. Não sou mugari, mas varremos lá do ar, Farada de Luca, o terror do nacional. Tchau, tchau.